e chamou os homens da sua casa, vede, trouxemos um varão hebreu, então peraí, aí acontece algo aqui, outro detalhe, fuja daquilo que te mata, outro detalhe é esse, fuja daquilo que vai te matar, não fique num ambiente que destrói você, não fique num ambiente que vai te quebrar, que vai te matar, que vai te ferir, vai embora, fuja, quando José foge, ela fica com as vestes de José na sua mão, e ela vai chamar os homens da sua casa, para criar uma mentira, e qual a mentira que ela cria? A mentira é, ele me tocou, eu fui estuprada, ela procura o marido e conta a mesma história, um hebreu veio e me tocou, dando a entender que foi estuprada, e ela ainda mostra a parte das vestes rasgada, para dizer que foi tocada, entende isso, toda a narrativa mostra para nós, dá a entender, toda a narrativa, toda, toda, que José é o estuprador, mas a gente conhece a história, e não julga José pelo ponto de vista da mulher, mas pelo ponto de vista de José, e o ponto de vista de José é o verdadeiro, que ele foge, ele não toca na mulher, é a mulher que está seduzindo ele, ele vai embora, preste atenção nisso aqui, porque aqui tem duas versões, preste atenção, aqui tem duas versões, a primeira versão é a versão da mulher de Potifar, eu tenho a roupa rasgada para mostrar que ele me tocou e ele é o estuprador, e tem a versão de José, que não fez nada e fugiu, guarda isso aqui. E aí 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 Toda história Ela tem duas versões Mas somente uma é verdadeira Deus não apoia a versão da mentira, cara Se a Bíblia diz que Deus prosperou José na prisão quando ele foi lançado ao cárcere É porque José estava com a verdade Toda história existem duas versões Mas sempre tem uma que é verdadeira Deus nunca fica do lado daquele que mantém a mentira Deus nunca fica do lado daquele que esconde Deus nunca fica do lado daquele que vai contra a sua palavra Deus nunca fica do lado daquele que foge dos seus propósitos Deus nunca fica do lado daquele que semeia a mentira Como é que Deus vai abençoar a vida de alguém na mentira? Como é que Deus vai prosperar a vida de alguém no engano? Se José prospera é porque José está com a verdade Mas toda história vai ter duas versões Sempre vai ter a versão de um lado e a versão do outro E como é que eu sei quem está falando a verdade? É com o tempo os frutos Vai revelar a verdade Os frutos mostram Os frutos mostram Os frutos mostram o resultado Da verdade Porque mentira não prospera Deus não fica do lado de gente que atua com engano Deus não fica do lado de gente que atua com mentira Deus não fica do lado de gente que cria versões mentirosas Para prejudicar os outros Deus não fica do lado de gente que cria versões caluniadoras Para prejudicar os outros Deus não fica do lado de gente que cria versões de intriga De contenda para prejudicar os outros Deus não fica do lado de gente que cria mentira que envolve mentira, que cria contenda, que faz calúnia, que levanta situações mentirosas, Deus não fica do lado da mentira, Deus não apoia a mentira, Deus sempre apoia a verdade, por quê? Porque Deus não tem compromisso com histórias, Deus tem compromisso com a verdade, Deus não tem compromisso com a versão de A ou com a versão de B, Deus tem compromisso com a verdade, Deus não tem compromisso se é a mulher que está certa ou se é o homem que está certo, Deus tem compromisso com a verdade, Deus não tem compromisso se é a mulher te potifar ou se é a história de um jovem que está fugindo, Deus tem compromisso com a verdade, é com a verdade que Ele se compromete, é com a verdade que Ele se fideriza, é com a verdade que Ele se manifesta, porque Deus não apoia a mentira.